O Pai Eterno, Inefável, Deus Impalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto de tuai, teus olhos te livres, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória, e de todo sempre o Pai, que o Pai seja com todo o Pai. Meio dia em Brasólia! PANICON! 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 Vai começar mais uma toqueira, é o PANICON! Puxa a desgada e abra a torneira, vem fazer cocô! Quem for menino tira o sapato e vai sentando bem no chão, quem for menina fica pelada e fica no colchão. PANICON! 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 Deixa ele brilhar, é que é nem uma bandinha de jazz, tem um cada hora um que faz o sol. Mas eu não tenho quadro no começo do trânsito. Tá bom, cala a boca! Cala a boca! O carioca me trata mal. Vou dar ração! O carioca me trata muito mal. Vai botar ração no colo, pega a colina lá. Vai botar ração no pouquinho. Vai tomar antigo, vou dar ração. E dá o anti-seal pra ela. Vai tomar anti-puga. Vai tomar anti-seal. Vai lá tomar anti-puga. Picadela no silo fica assim. Não para de falar. Não tô triste. Hoje feremos o quê? Falar que eu te chope. Muito bem, muito bem. Sem piada? Hoje é um dia que não contaremos piada. Porque afinal de contas, devemos respeitar a quaresma. Você nem é católico, cala a boca. Mas eu não sei, então de amor. São 40 dias de mexer completamente a boca. Diz aos domingos. Sexo sem palavrão e o diabo. Muito bem. Então está no ar o Pânico! As Mulher da Leite. Vou fazer o mil que chegue. Elas são tão belas. Vou comer suas panelas. O Zou Finge é malar. Vou bater tão mal em galas. Já está na aula. Já está na aula. Já está na aula. Já está na aula. Pode ir lá. Muito bem, queridos. Quarta-feira de boxe. Glória a Deus. Quarta-feira de bumba. Quarta dos ossos. Amanda Ramalho. Amanda Ramalho. Estamos de volta aqui. Programa. Vamos lá. Ele vai cagar. Ele vai cagar. Ele vai cagar. Ele vai cagar. Pega nada a peica. Pega nada a peica. Pega nada a peica. Ele vai cagar. Ele vai cagar. Ele vai cagar. Pega nada a peica. Pega nada a peica. Pega nada a peica. Ele vai cagar. Então hoje... Não, hoje. Hoje é cinza. Quarta de cinza. Não é um dia triste. Ah, de jove. O que significam as cinzas da quarta-feira? Eu sei que é domingo de ramos do ano passado, eles queimam as plantinhas e passam a cinza na testa. É isso aí, Amandita. Mas eu não sei porquê. É isso aí, Amandinha. Quarta-feira de cinzas, programa Pânico para todo o Brasil, voltando ao batente. Nós que temos esse recesso carnavalesco para a transmissão da escola de samba. E estamos de volta aqui para conversar com os amigos, bater um papo que não tenha nada a ver com o carnaval. Nada. Graças a Deus, não aguento mais. Alô. Por que tinha uma quarta de cinzas? Quarta de frex. Alô. Alô. Quem fala? É Lauro. Olá, Lauro. Você habita que região? Porto Alegre. Porto Alegre. Você é o cara de Porto Alegre. Eu gosto de Marcos. Pode falar, meu bem. Você não gosta do Marcos? Claro que gosta. Você é amigo de Marcos? Obrigado. Claro. Pode falar. O Marcos é meu ídolo, né, cara? Meu ídolo? Boa aí, ó. Boa. O cara com essa idade ainda não casou, né, cara? É isso aí. O Bola é um cara... Vamos aí, sim. É o herói. É o herói. É o herói. É o herói. E continuaremos assim. O Bola é o cara que até hoje ninguém manda no Playstation dele. Ninguém. Ninguém. Ele joga Playstation em guerra. A hora que eu quero e o tempo que eu quero. Verdade, minha. Entendeu? É o primeiro brinquedo que a tua mulher tira é o Playstation. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Mulher não gosta de visual. Mulher é chata. Pode falar, meu bem. Pode falar com o Paul Vilha, hein? Pode. Opa, opa. César. Pode falar que eu tô aqui ouvindo no fone. E aí, tudo bem, Paul Vilha? Tudo certo, cara. Tu que é um cara inteligente, ele tem uma charada pra ti, cara. Opa! Desafio. Vai começar a quarta-feira bem, vai. Diz aí. Pode falar? Vai. É de sacanagem que eu me ferro no final? Não, não. Não é sacanagem. É coisa séria mesmo. Então diga. Qual é a palavra de quatro sílabas e vinte e seis letras? Quatro sílabas e vinte e seis letras? É. Qual a palavra de quatro sílabas e vinte e seis letras? Ai, que difícil. Quatro sílabas. Não sei. Qual é? Alfabeto. Alfabeto. Ah, é muito quarta-série isso. Ah, ninguém descobriu. Mas é inteligente. Mas é inteligente. Será que a camisa do EPG aqui? É bonita, bonita. É verdade. É boa. É boa. Parabéns, parabéns. Valeu, um abraço a vocês. Tequila. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Paraca, amiga. Boa tarde. Quem fala? Gustavo. Gustavo de onde? Tiago. Tiago de onde? O Bravo. Fala, Tiago. Gustavo de onde? O que você manda, filho? Curitola. Cara, eu só liguei pra falar a respeito do radiador. Eita. Não, isso não. Ai, pelo amor de Deus. Nós falamos isso na outra semana, irmão. Não para. Ainda tá esse assunto. Você tá viajando. Esse assunto criou-se uma polêmica. É. Algumas pessoas me perguntando na rua, polêmica. O que você vai falar do radiador? Viava aquele cara que veio lá. É isso aí. Ele lançou. Todo mundo falando radiador. Radiador. O que você quer falar do radiador? Você entende radiador? O radiador de ar, que ele fala. O radiador de ar condicionado, Emilio. Como você não sabe o lugar condicionado? O ar condicionado. Radiador de ar, é verdade. E ar condicionado. Mas é que a gente tá falando de carro. É o que todo mundo fala. E daí? Entendeu? É a mesma coisa que você fala da morte do Ulisses, que aconteceu há 23 anos já. Tá bom? Obrigado, radiador. Valeu. Prazer falar com vocês aí, rapaz. Prazer foi nosso, irmão. Prazer foi todo o que a gente deve fazer. Os caras gostaram do radiador. Jovem Pan? Alô! Jovem Pan. Fala, você quarta de cinza é uma miséria, velho. Não, é uma miséria. É uma miséria. Pra gente, a gente não devia trabalhar. As pessoas estão trabalhando depois do meio-dia, né? Sim. É por isso, o programa começa meio-dia. Começa meio-dia, a gente tem que trabalhar na quarta-feira de cinza, entendeu? Porque não é um dia. É um dia que ninguém devia trabalhar, eu acho que nunca. Tem gente que nem acordou ainda. E já devia pegar essa semana e até no domínio. Eu também acho. Tem toda razão, milhaço. Pra que você vem na quarta-feira, meio-dia? É. É, né? Que nem depois do meio-dia. Já chama bom logo aí, ó. Aí quarta não trabalha. Aí quinta, assim, já. Vamos falar aí, ó. Vamos parar aí, fala aí. A voz do trouxa. É, o manipulador de minhocas. Um trouxa que tem essa voz de boneco de pano. Vai fazer um Muppet Show, filho. Vai. Alô. Alô. Alô, então é o seguinte. Quando eu era criança, eu falava... É, essa voz desse trouxa, quarta de cinza. Vamos tocar, setenta músicas na sequência. Pô, pô. As setenta melhores do ano. As setenta melhores do ano, é. Sem intervalo comercial. Sem intervalo, sete horas de música. Setenta músicas na sequência. Chato, vai, Gabriel. Música, vai. Se é 21 do ouro. Música, vai, Gabriel. Música, vai, Gabriel. Muito bem, queridos. Hoje é quarta-feira de Rambulhos. Hoje é quarta-feira de cinzas e nós estamos aqui, evidentemente, muito felizes de voltar ao nosso trabalho. Depois de pular muito o carnaval, pulei em Penelô, fui pra Bahia. Você viu a nova música do Parangolé? Tiberabirão. Tiberabirão. Tiberabirão? Essa letra acho que demorou uns oito anos pra ser feito. Agora nós vamos lançar a balada, eu e o Marcos, que é essa aqui, nossa nova aposta. A esquerda, o Bola, vai cagar. Tiberabirão. Tiberabirão. A esquerda, o Bola, vai cagar. Tiberabirão. E vai cagar, e vai cagar, e vai cagar. E vai cagar, e vai cagar. E vai cagar, e vai cagar. Muito bem, entendeu? É uma música pra você cantá-la depois do almoço. E vai cagar. Pode pronunciar, Lívia. E vai cagar. Muito bem. E vai cagar. 0800 79 79, a ligação é... 0800 79 79, a ligação é grátis, programa Pânico. Vamos lá, que maldade. Tule Brésil. Alô, quem fala? Guilherme. Guilherme, de que local? Você tá bem triste, hein? Quarto de cinza, né? Chegaram as dívidas bem. Pode falar, meu amor. Eu sou do Nalha Franco. Boa, Nalha Franco. Onde você passou o carnaval, filho? O carnaval foi onde? Carnaval, passei... No shopping, a Nalha Franco. Dormindo. É cara essa pergunta, né, que vocês fazem. Dormindo, é uma pergunta difícil. Passou em casa, hein, amigo? Tem que fazer pergunta difícil. Mas, olha, se eu me lembro bem, que eu tava com uma puta ressaca... Ah, tá, bebaça. Se eu me lembro bem, eu faço isso trabalhando. Isso é bem malandrão. O que que você faz da vida? Eu sou estudante, só. Só estudante? Você estuda o quê? O que que você estuda? Eu faço faculdade de produção musical. Produção musical? Olha, Amanda, você... Onde tem essa faculdade de produção? Eu não sabia nem que tinha. A Yambi Morumbi, não é? A Yambi Morumbi. A Yambi Morumbi. Qual o campus, Amanda? Bresser. Não, é... Não, é... Campos Elis. Muito bem. Seja bem-vindo, então, tá bom? Vai produzir muitos artistas. O que que você gosta de som, assim? Eu gosto de... Fala verdade, eu gosto de sertanejo, né? Sertanejo! Ai, que horror! Posso falar uma coisa? Posso falar um negócio? Você tem um péssimo gosto musical. Que horror, amigo! Desculpa eu falar assim, mas... Emílio, você mora, você nasceu lá no... Viemos de lá, tipo... Não interessa. Mas o que renega o passado dele? Não interessa, eu posso ter nascido no tronco da Cajarã. Ele nasceu em Nova Iorque. É muito bom. Mas já teve uma dupla. Estátua lá dos caras de sertanejo? O que que é? Estados Unidos? Não, é estátua dos caras lá, que é o Nictinoto lá. Tem a estátua encoxando uma senhora aí da Zé... 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 O que é que acontece? O mundo está muito engraçadinho. O mundo está muito humorístico, por meu gosto. É verdade. Todo mundo está humorístico. É muita piada em viagem. É tipo o Ceará do meu como o bom, uma coisa assim, tranquilo. Alô, Jovem Pan, boa tarde. A Terra Bilo está fazendo piada agora. Jovem Pan, boa tarde. Alô. Quem fala? Quem é? Felipe. Fala, Felipe. 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 Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Tudo bem, Felipe. Tudo bem. E aí, Emílio, tudo bem com você? Vai, fala logo. Vai, você se usa logo. Ele quer imitar o seu sangue, eu acho. Esse cara tem voz de robô de feira de ciências, tá ligado? Você tem um beijãozinho. Coloca o algodão molhado e vai crescer a planta. O Felipe, acho que ele é uma tostada, irmão. Vai, o que você quer, Felipe? O que você manda, velho? Pode falar, meu amor. Felipe, não fica tímido, velho. Fala, Felipe. O que você manda? O cara ficou... Fala, imbecil. Fala, imbecil. Fala, sim. Fala, sim. Quem é? Raimundo. Raimundo, Raimundo. Tá forçando. Você tá se tornando, né? É o quê? É o quê? Não, você tá se tornando, irmão. Onde é que você mora? Quer ver, ó? Você mora onde? Caxias, no Maranhão. Caxias, no Maranhão. Já ligou 33 vezes, Raimundo. É cara a ligação daí. Você não tem que encarpir um café lá, pegar uma macaxeira, cortar alguma coisa, não, filho? A fato, eu agradeço a audiência, rapaz. Não, eu agradeço, irmão. Eu agradeço a audiência. Muito obrigado. É a bruxa do mar, fala. Você já ligou 14 vezes, irmão. Não, não, eu liguei 14 vezes, irmão. Dá chance pros outros ligarem também, filho. Olha os burricos aí no pasto. A ligação tava só cortando, rapaz. Tá cortando, porque eu... Vai, diga lá, o que você quer? Raimundo, vai. Ah, eu, eu não quero nada. E você ligou pra quem, então, ô trouxa? Pra causar, perturbar. Dá pra tirar onda com vocês. Ah, tirar onda com vocês. Já acha que aqui é o Havaí. Alô, Jovem Pan? E aí, Emílio? Diga, amor. É o Alex Diadeu. Fala, Alex. Não tem, não tem, não. É lá, é lá que não. É lá que não. É lá que não. Em Diadema, não teve carnaval. Em Diadema, não teve carnaval. É lá que não. Em Diadema, não teve carnaval. Brasil. E aí, é? Fala, Diadema. Como é que tá aí, Diadema? Tá daquele jeito, né? Triste. É todo dia quarta-feira de cinza, Zou. Não, não. Tá muito louco, Diadema. Tá muito louco? Louco. Loucura. A família do Alex vai morar lá. A setinha de carnaval que tem aqui, cada dia morre um pouco. Eu sei. O que que tá pegando aí hoje, irmão? Não, pegando não tá nada. Entendi. Sambo. Entendeu? Só desocupação de terreno e tudo mais. Ah, tá certo. E vai a tropa de choque e tira tudo. Como é que se ocupa um terreno? O Vias acabou de tomar um essa semana e já era. Caraca, velho. O pessoal tá morando dentro do poliesportivo. Jesus, é, Matheus. É bom que tem um aquário. Muito bem. Então, vamos tocar uma música para alegrar que eu fiquei triste com essa notícia. Depois, continue na linha. Depois você vai ensinar-nos como é que se ocupa um terreno discretamente. Como é que a tropa de choque. Baldio, tá? Beleza? Ele é que onde eu moro é ocupado também assim. Não, eu sei então. Você vai contar pra gente como é que se ocupa... Como é que se dá um migué. O cara que, porventura, tem um terreno baldio ao lado da casa dele, como é que ele faz... Como é que ele é ocupado. Como é que ele constrói lá. Como é que ele dá um migué, tá bom? Beleza. Então, fica aí. Fica aí, filho. Diabema, conexão, Diabema. Não tem nada que atrasou. Fique aí. Fique aí. Fique aí. Muito bem, queridos, você que está aí no seu ou-cute Você que tem o seu ou-cute, ou seu twitter, ou seu facebook, você pode imediatamente falar conosco que nós somos da Blobsfera O cara mandou uma boa piada Uma piada O Heber Campos, ele fala o seguinte, se o Corinthians é o timão, o Ronaldo só pode ser o Pumba O desenho Alain Tá gordo não Quem é, alô Alcá está tentando imitar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você Aguinaldo Timóteo Nós temos aqui Já correu Ensina pros caras Só pra humilhar Só pra dar uma humilhada nos ouvintes que ligam Querendo um espaço aqui Vai Tudo bom é dele, tudo bom pessoal, meu jovem Tudo bem menino? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Como é que você está menino? Tudo bem Aguinaldo e você, como é que está? Adorei esse menino Você gostou? Adorei cantar coelho Você cantou? Que música você cantou? Muito bem Muito bem Muito bem Tá vendo? Eu jogo tudo Tá vendo? O cara é bom O louco do profissional É brincadeira não O que você vai fazer hoje, menino? Vamos lá em casa, menino Vamos jogar damas Jogar damas é muito Temos ludo Você pode jogar ludo, menino? Eu amo ludo real Você gosta de ludo real? Sério, garoto Joga bico Temos bico ludo Meu jogo preferido era ludo real E gamão Bogo pole Alô 0800-1109 Quarta-feira de Bumba Alô Jovem Pan Desligou na minha face Jovem Pan Oi, fala Pode falar Abaixa esse som aí Diga, meu bem Meu bem O que você quer? É o Gil Gomes Ah, isso é isso Ele mudou Ele mudou a imitação Ele mudou a imitação, né? Ele tava fazendo Timóteo Agora ele lançou um Gil Gomes Faz aí, Gil Gomes, então Vai, vai, arrebenta Ô, Gil Gomes Nossa, parece o Draco Vai lá Parece o Sério e o Danjo Mac Eu só quero mandar um abraço pra vocês Muito obrigado, viu? Sinta-se O meu por trás, por favor Para de imitar, tá? Ai, gostoso Que horror Ele faz gracejo ainda Ai, gostoso Você tão demais, viu? É bom demais, né? É muito bom, é verdade Você tão demais Um abraço, viu? Abraço Um abraço pra você Vai te catar, tchau Ele não sabe imitar Ele sabe Ele sabe, sim Ele sabe O Ceará A gente não fala assim Todo mundo fala assim Ah, ah, ah Ali O cara mandou Ele chave Ele chave Ele chave É o supla E tá indo 4 e 10 da manhã Ai, carinhão Eu vi o Ceará Aonde? Pegando a bomba Ah, 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 ah E levando para Bungie Rover Verde Na esquina Da Juscelina O que ela tava fazendo lá? Foi ali Perto daquele supermercado Como naquela rua Barateiro Não, como naquela rua O Extra João Cachoeira João Cachoeira Rua do restaurante vegetariano Do Extra João Cachoeira 4 e 12 O Wellington Muniz O Cabeça Grande No peito de silicone Ai, meu Deus Pegando a bomba Que cheira Ah, é bonita Ai, como vocês são cruel Como vocês Deixa o cara pegar a bomba Sozinho Deixa o cara a vontade Ah, eu gosto da bomba É Alô O que é isso? Depois na TV o negócio Jovem Pan, boa tarde Oi Tudo bem? O barulho O barulho O barulho De Porto Alegre Ô, Maurício de Porto Alegre Fala, Maurício Beleza? Beleza E como é que vai Nosso amigo Leitão? Graças a Deus Estou bem, irmão E você? Deixa eu falar pra você Isso aí é muito antigo, cara Não, mas Muda disso Deixa eu te falar É, o bola está magro Reduziu o estômago já Nós estamos noutra Tá bom? Nós estamos noutra Nós estamos noutra Muda de linha Muda de linha telefônica também Já com um telefone novo Fala bonecão da bunda branca Ai, Emílio, eu não aceitaria isso Cês gostam, né? Ô, irmão Cês gostam Eles gostam Ô, trouxa Bonecão da bunda branca Mas é claro que é branco Ele é europeu, né, querida? Ele é europeu, né? Quem que é o bonecão da bunda branca? Alô, alô Alô Boa tarde Quem fala? É o Lerri Quem é? Lerri Lerri? Fala Lerri Ai, que nojo Beleza Beleza Lerri É isso mesmo O que que cê quer, Lerri? Ah, cara, só pra falar com vocês mesmo Já falou? Tá satisfeito? Lerri Falou bonito? Quer mandar um beijo pra alguém? Lerri Cara, eu queria, sim Pode mandar Ok, irmão, vai Ah, queria mandar um alô aí pra galera do Liceu do Ceará De onde? Ceará? Ceará de bombons Onde é o conjunto Ceará? Onde é o conjunto Ceará? Tem muito coquinha Onde é o conjunto Ceará? Eu não sei, né? Oi? Não sei da liberdade No Ceará? Você tá falando do Ceará? É, Fortaleza Ah, Fortaleza Da liberdade Aí no Ceará, aí no Ceará o pessoal costuma comer bombom? Gostou, gostou, gente Gostou Gostou, gente Gostou, gente Gostou, gente Gostou, gente Gostou, gente Tá bom, então Então, ó, um abraço pra você, Ceará Valeu Vai lá, Gabiru Uma notícia, uma vinheta Bombom de margem Cearense Bombom Em Cearense Ah, é Gostou, gatinha Vai E a oeste, vai Lógico que você sabe Vai lá Vai, liga pra eles Já tá fazendo Já, irmão Eu perdi, já Resenha Alô, Ceará Alô, Fortaleza Alô, Ceará Alô, Fortaleza Alô, Fortaleza Alô, Fortaleza Alô, Fortaleza Alô Você vê que música, música, você não precisa entender o que é isso. É só... Muito bem, queridos. Quarta-feira de frac, quarta-feira de frac, quarta-feira de frac, quarta-feira de frac e maldiciones. Muito bem, você vai ligar 0800-711-79, bateremos um papo, falaremos sobre a vida, podemos, se você quiser, fazer um cafuné. Ah, que gostoso, hein? Você gosta de um cafuné, Amanda? Um cafunézinho. Depende. Depende do quê? Se eu gosto da pessoa, sim. Se não, não. Se é cafuné, eu gosto de você não ir. É que nem eu não gosto de abraçar pessoas que eu não tenho afinidade. Mas se tua mãe faz um cafuné, né, gostoso? Não, é falso. A sua mãe é falso. A mãe é uma beleza, mãe. E o cafunézinho no suvacinho marrom? Putz. Você recebeu, não? Foi recebida do seu Betinho. Quem que faz cafuné no suvaco? Isso aí não é cafuné no suvaco ou não é cafuné? É cosca. Cosca. Não é cosca. Tem golfinho, não é golfinho. Você faz um cafuné no suvaco ou não é cafuné? Já é cosca. Não é cosca. É cosca. Existe golfo? Não. É cosca. É cosquinha e golfinho? Não, é cosca e cosquinha. Só Joana? Não. Não, só Joana. O que que é golfo? Golfo é o pai do golfinho. Não. Golfo não existe. Claro que existe. O golfinho não aparece. O golfinho não aparece pra gente. Qual é o diminutivo de golfinho? Golfinhozinho. Golfinhozinho. E cosca. E cosca? Você sabe de onde vem golfinho? Sei. Golfinho. Você sabe de onde vem golfinho? Não. Mexe do golfinho. Não. Não é do golfinho. Golfinho. Golfinho vem de dolfinho. Dolfinho. Que é dolfo. Sim. Delfis. Isso. Vem do grego. Que é? O golfinho é grego. Golfinho. Golfinho não é um diminutivo de golfinho. Golfinho não é um golfinho. Mas cosca e cosca não existe. Claro que existe. É cosca. Cosquinha é quando você faz a cosca pequenininha. Exatamente. Cosca. 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 Cosquinha. Eu sinto cócegas, entendeu? Eu sinto cócegas. Cosquinha. No Rio é cosquinha. Cosquinha. Cosquinha é humorista. Cosquinha é humorista. É o cosquinha. É o cosquinha. 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 Amarra no cosquinha. É o diminutivo de cosca. Cosca. Mas cosca não existe. Claro que vem do grego. Muito bem. Vamos trabalhar. Não existe cosquinha e costa. Ah, ótimo. Muito bem. Eu não sei se eu atendo ouvintes. Tá excitadinho? Tá excitadinho? Ah, é. Pergunta como é que foi o carná. Como é que foi o carná? Foi delicioso. Foi delicioso. Sou flamê, tem uma nexamaterê. Alô. Alô. Quem fala? O Fernando de Piracicaba. Aô! Aêêê! Fala aí, Fernando. O que você quer? Queria dizer que estou apaixonado. Por quem? Pela Renata de Americana. Opa! Aêêê! Renata de Americana. Vamos propor. A gente já ligou, né? Manda uma foice pra ela, irmão. Fala aí. Fala aí. Fala de massa e buscá-la. A Miss Caipira 2011. Tremendo tudo. Pega o cinquentinha, o S-Faxon, põe o som. Vai buscar a moça. Ô, bebê. Ô, Piracicaba. Oi. Cê quer dedicar uma canção pra ela? É... não. Não. E daí? Cê quer o quê? Cê só quer falar o nome dela. Não, não. Eu não quero, não. Eu já falei com vocês semana passada. Eu sei que cê já falou. Legal, legal. Tá ligação. E vai cair de novo. Vai cair de novo. Tá com problema essa linha. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Alô. Emílio. Oi, quem é? É o Marcos. Ô, Marcos, tudo bem? Ô, tudo tranquilo. Posso participar, hein, Emílio? Pode participar. Pode participar de quadro. Cadê Tereza? Cadê Tereza? Onde está Tereza? Eu te pergunto onde está Tereza? Cadê Tereza? Você me responde. Cadê Tereza? Ah, eu não posso participar do quadro. Não pode participar do quadro. Você não pode participar. Não pode participar. Você não pode participar. Você não respondeu. Pode participar. respirar exatamente não vou perguntar o cação você entendeu como é que funciona eu pergunto responde a pergunta você me responde rápido tá bom cadê teresa tá a ladeira muito bom é uma boa boa tá a menor era lá 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 a rusarichten água lá há eu gostei se ela ficou mal feliz acho que você tem quarenta anos e acerta quarenta e um ano só primeiro a atração vendo ver o que você faz da vida além do sean uma Vigilante rodoviário. Vigilante noturno? Não, trabalho diurno. Segurança? Isso. De que empresa? Não posso falar. Por quê? É uma empresa de Nuna. Hã? É uma empresa conceituada? Você não pode falar? Não é uma questão que é uma empresa conceituada, é uma questão que, pelo que eu queria falar aí com vocês, eu não posso, assim, tipo, me expor mais. Entendi, porque você vai parecer um trouxa pros seus colegas. Isso, isso. Não, 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 não. Participando do quadro Cadê Tereza? Não, não, não. Um vigilante. Você vai perder totalmente a moral, é isso. Tá certo. Não, porque é um vigilante que participa do quadro Cadê Tereza? Tá descendo a ladeira. Certo, é. O cara lançou, tá descendo a ladeira. Você trabalha com uma arma na cinta, irmão. Cadê Tereza? Aí você participa de um papelão desse, capaz da turma juntar, te dar um pau na filha. Eu sei onde ele trabalha. Eu também. Não, não. Eu sei onde que ele trabalha. O polvilho sabe onde você trabalha. No TRE, que é de urna. TRE? Hã? Por que TRE? Boca diurna. Boca diurna? Não, porque é empresa de urna. Não, é legal. Entendeu? Ô, vigilante. Então, beleza. Pelo amor de Deus. Então, já deu o seu recado? Foi? Já deu o seu recado? Rapazinho, tá usando o pão. Acredito que sim. Então, beleza. Obrigado, vigilante. Por uma quarta-feira, tá bom. Tá ótimo. Tá muito bom. Não vou exigir mais que isso. É melhor não. Alô, Jovem Pan. Boa. Boa. Boa? Tarde. Esse manja, esse manja. Esse manja, esse manja. Quer participar do Cadê Tereza? Vai, vai, vai. Cadê Tereza? Você sabe como é que é? Não. Você fala onde ela tá. A gente pergunta. A gente pergunta e você responde. Atenção, atenção. Cadê Tereza? Tá? Ela tá lá com a sua mãe. A caveia. Isso. Que mão dada. Isso. Tá ela. E a sua mãe. Elas vão lá sempre, não vão? Vão. Hã? Vão. A Tereza. Sabe quem vai buscar? O teu pai busca. Isso. O véio. Ele não vai lá também, o véio? Vai também. Vai, eu sei que ele vai. Vai, vai a família toda. Vai dormir. Vai pro inferno. Eu falei pra não fazer programa hoje? É, é. Já virou. Mas nós insistimos. Uma vinheta em música, por favor. Se embora, borrói. Muito bem. Espero que tenham gostado desse programa. Opa, opa. É isso aí. Bom dia. Sensacional. Estamos indo embora, você continua com a programação da Rede Jovem Pan. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã estamos de volta aí. É isso aí. Meio dia. Oralho. Valeu. Valeu. Caroninha do patrão? Caroninha. Vai dormir. Terminou. Terminou. Mas já terminou. Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Para que já almoçou. Pode aproveitar e sair do Brasil. Está bom mesmo.